Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o eToro e neste vídeo eu quero falar sobre a importância de ter copiers. O facto de termos copiers, de termos gente a copiar aquilo que fazemos aqui no eToro, tem vantagens. E para mostrar essas vantagens eu quero-vos mostrar aqui esta tabela. Como vocês podem ver nesta tabela, há aqui uma forma de termos um retorno secundário no eToro se nós tivermos copiers. Quantos mais copiers tivermos, mais retorno vamos ter numa base mensal. Por exemplo, se tivermos entre 10 e 24 pessoas a copiarem aquilo que estamos a fazer, vamos ter um retorno secundário de 100 dólares. Se tivermos mais de 1.001 pessoas a copiarem-nos, então vamos ter um retorno secundário de 10.000 dólares. Existem várias regras que estão associadas a esta política de recompensas que o eToro dá aos seus utilizadores. E eu recomendo que vocês visitem o site do eToro para ficarem a saber tudo sobre estas regras e tudo o que está aqui envolvido. Mas eu não vou entrar em detalhe nessas regras aqui neste vídeo. Depois eu vou partilhar aqui algumas dicas com vocês sobre como ter gente a copiar aquilo que vocês fazem. A primeira dica é façam o upload de uma fotografia. Como podem ver aqui no meu profile, eu tenho uma fotografia colocada. E todos estes traders, que são os que têm mais... Estes são os gurus do eToro, que têm mais cópias neste momento. Como podem ver, todos eles têm uma fotografia. Essa é a primeira dica. A segunda dica é para terem uma descrição no vosso perfil. E eu tenho uma descrição aqui no meu perfil. E também vos posso dizer que todos aqueles traders que têm mais cópias também têm uma descrição a dizer mais ou menos como é que eles fazem trading aqui no eToro. A próxima dica é que vocês devem colocar como vosso objetivo terem gente a seguir aquilo que vocês fazem. Ou seja, terem followers. Inicialmente, não se preocupem com terem gente a copiar aquilo que vocês façam. Preocupem-se mais em ter seguidores do que copiadores. Em ter followers do que cópias. Porquê? Porque existe uma relação direta entre o número de followers e o número de cópias. Por isso, se vocês tiverem muitos followers, mais cedo ou mais tarde vão começar a ter muitos cópias. Também sugiro que sejam ativos numa base regular. De preferência numa base diária. Falem com outras pessoas. Comentem o perfil de outras pessoas. E comecem a seguir. Façam follow de outras pessoas aqui no eToro. De outros gurus. E mesmo de outras pessoas que não têm ninguém a copiar. Falem sobre trading. E coloquem questões sobre trades e sobre os mercados. Também recomendo que sigam os mercados numa base muito frequente. Idealmente numa base diária. Depois a última dica é façam trading por vocês próprios. Se vocês tiverem os conhecimentos necessários para fazê-lo. Se não tiverem, o mais seguro será copiar traders. Mas se vocês tiverem conhecimento para isso, fazer algum trading de vossa iniciativa é uma forma de conseguir copiadores. E porquê é que eu digo isto? Porque a maior parte destes gurus do eToro. Que estão aqui com mais copias. Realmente fazem trading por eles próprios. Existem alguns que fazem uma mistura de trading por eles próprios. Com trading que estão a copiar de outros traders aqui no eToro. E portanto, tu podes considerar qual será a melhor forma de fazeres trading aqui no eToro. Se ainda não pretendes ao eToro e eu gostava de te convidar para visitares o site. Antes de te registares, no entanto, eu recomendo que tu entres em contato comigo. Eu vou deixar o meu contato por baixo deste vídeo. E se estiveres a ver este vídeo no YouTube, podes-me também enviar uma mensagem no YouTube. Porque se eu te convidar, tu vais ter direito a um bónus de 50 dólares quando tu fizeres o teu primeiro bónus no eToro. Portanto, é uma chance única. Se te registares e não entrares em contato comigo, já não vais ser qualificável para este bónus. Finalmente, gostava de te convidar a visitar o meu perfil. Eu, aqui no eToro, sou o Johnny Rico. E gostava realmente de te convidar a dar uma vista de olhos no meu perfil. É tudo por hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil. Fiquem bem e até à próxima.